Bem-vindos a um novo vídeo no canal, gente. Eu tava pra praticar português, eu tava assistindo Star Wars dublado. E os vozes são bem diferentes, mas agora que assisti tipo 6 episódios, é mais normal para mim ouvir a dublagem em português que é o original. Então, isso me fez pensar, tipo, os atores têm ouvido sua voz em português? Eu vi esse vídeo que foi postado faz 4 dias de atores reagindo a suas vozes dubladas em português. Então, tenho que assistir. Tô muito animado pra ver, tem um comentário aqui que se diz A voz do Adam Sandler tem mais carisma do que o próprio Adam Sandler. Então, tô muito animado pra ver a voz em português dele. Tô muito acostumado para as vozes desses atores em inglês. Vamos ver como é em português. Vamos, gente. A dublagem é tão maravilhosa que ela transcede até mesmo isso, fazendo os determinados atores ficarem famosos juntamente no caldo de suas... É, alguns dos atores de dublagem fazem muito bem os atores de voz. Tipo, como eu falei, com Star Wars, tô mais acostumado com as vozes deles. Que na verdade são as vozes de seus dubladores, como é o caso do Adam Sandler. Mas como será que esses atores reagiriam se eles ouvissem suas vozes em português? Será que eles achariam boa? Exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, se curtiu a ideia desse vídeo e curta esses vídeos de dublagem, não esquece de deixar o seu gostei logo no início do vídeo. E também vocês devem colocar o seu gostei nesse vídeo, gente. Eu quero chegar a um milhão de curtidas no vídeo. Lá em 2017, durante a turnê de divulgação do primeiro filme do Homem-Aranha no UCM, O Tom Ronald, que já tem a fama de gostar muito de tudo o que é brasileiro, Vem até o programa do Danilo, me pedem falar mais sobre o filme. Olá, tenho mesmo. Ai, gente. Não tô achando mais. Tenho mesmo. Ponte, confia. Tenho. Até que em determinado momento, foi mostrada uma cena do Homem-Aranha no filme Guerra Civil, com a voz de o Willer Contaifer. E essa foi a reação do Tom. Isso foi incrível. Isso foi incrível. Não falou muito, né? Eu não sabia que eu falava português tão bem assim. Eu tava falando português, eu nem sabia. Sabe, também é estranho para mim ver a voz verdade do Tom Holland, porque até em inglês ele tem uma voz diferente, ou um sotaque diferente. No filme ele faz um sotaque americano. E na vida real, ela é de Inglaterra, acho que o sotaque é bem diferente do que tem inglês. Eu conseguia falar português. É a primeira vez que você ouviu sua voz em português? É. Ficou meio estranho, né? Ficou meio estranho. No meu primeiro filme que eu fiz, quando eles dublaram para espanhol, eu tinha uma voz de uma menina. É mesmo. Isso era uma vergonha, né? Na escola todo mundo me zoou. Sinto muito. Apenas agora tem uma voz masculina, né? Zoaram na escola? Velho, homem-haranha. Como que vai? Meu Deus. Ele foi um dos poucos caras da TV aberta que sempre deu maior visibilidade para os nossos dubladores. E ainda na época do Agora é Tarde na Band, ele reuniu o Kiko e o seu dublador em um só lugar. E esse encontro foi muito bom. Vamos comparar como é o bordão no original e como é aqui no Brasil. Por exemplo, isso que você acabou de fazer, gentalha, gentalha, no México não é. Não, no México era... Era outra palavra. Era outra palavra. Cambiamos a palavra. Sim. Chuzmats! Ah, é o Chávez. Eu nem reconheci até que ele colocou tipo bochecha lá, tipo grande. Chuzmats! Boa, homem. Gentalha, gentalha. Gentalha, gentalha! Como era na versão nacional do Choro no Brasil? Ah! Então ele é dobledor e original aqui mesmo. Ai, diz que vai entregar isso pra mim. Anda diz que se não custa nada, não seja assim. Só um pouquinho anda assim. Sabe, eu tô mais acostumado com o espanhol porque eu aprendi espanhol primeiro e assisti essa série em espanhol primeiro, mas acho que é bem, é similar, agora vendo ambos vejo a diferença, mas eu achei muito similar, o doblador fez muito bom trabalho, muito bom. Para a gente encerrar o assunto, o calice, 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 qual que é no Brasil? Oi, calice, 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 você me deixa louco. Original. Ah, já cai a de, cai a de, cai a de, cai a de, cai a de. Boa. Outro encontro desse tipo, aconteceu em 2017, entre o Hulk Jackman, nosso eterno Wolverine, Sim Conheceu o Isaac pessoalmente Foi um dos momentos mais emocionantes De nossa duplagem E relembrando hoje em dia é ainda mais Pelo fato do Isaac já não estar mais entre nós Que triste Quer conhecer sua voz brasileira? Vamos ver a sua voz brasileira Essa daqui Ah, ele tá muito animado Hoje, eu acabei de dublar O último filme do Wolverine Do Logan O que significa que Wolverine envelheceu E eu envelheci com ele É só isso Um abraço pra você Nossa Nossa Ata tá ficando emocionado O meu sentimento é esse Ele falou melhor do que eu Essa outra cara Ele tem um sotaque americano Mas na vida real Ele é de Austrália Então ouvindo inglês Ata é diferente Que bons atores Que você nem sabe de onde são Por sotaque do filme Seria muito legal se você se encontrasse um dia Sabia? Sim Bom Posso mandar uma mensagem? Será que eu posso mandar uma mensagem pra ele? Obrigado, Isaac Que cara simpático Ou Hugh Jackman Outro encontro muito legal Ah, então Ela fala perfeitamente em português Mas ela não fez a dublagem Ela lembrou dessa parte Nossa, a voz do Ryan Reynolds Também é bem diferente A voz brasileira da Morena Está ali Seja bem-vinda Boa noite Andrea, tudo bem? Tudo bem Danilo Morena Você é a voz da Morena Você é a voz da Morena no Brasil Sou a voz da Morena E é engraçado porque ela já tem uma voz brasileira É bem bacana Eu sou sortuda Eu tenho duas vozes aqui no Brasil Agora outro encontro muito da hora Principalmente pelo fato de ter sido entre duas vozes Que marcaram a infância de várias crianças pelo mundo Foi o encontro entre o Andy Bezerra e o Tom Kenny Ambos dubladores do Bob Esponja Ele fez muito bem, velho Ele fez muito bem Meu Deus Outro momento muito bom Foi o da Carol Sevilla de Soi Luna Durante uma participação no programa Domingo Legal A Carol que é dublada aqui no Brasil Pela belíssima Mariana Evangelista Nunca tinha se ouvido em português E pela primeira vez durante a sua participação Ela se ouviu dublada E essa foi a reação dela Que merda A primeira vez que você se ouviu em português, é isso? É, 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 é Mira, é muito louco Escuchar minha voz em português A verdade é que Não sei, me escutava, não entendia nada É, ela tá falando espanhol Ela, ela acha que em Brasília fala espanhol Que merda Eu escutei e eu disse Uau, que louco Como eu disse no início do vídeo A dublagem do Adam Sandler Feita pelo Alexandre Moreno Sem dúvidas É uma das dublagens brasileiras mais icônicas Não importa que personagem O Alexandre Dubli Quando a gente vê A gente logo pensa Olha lá O cara tem a voz do Adam Sandler E esse é um dos motivos do Adam Ser tão amado aqui no Brasil Diferente dos Estados Unidos Porque como eu disse em outros vídeos Lá o Adam Sandler Não tem a voz do Adam Sandler E mais uma vez no programa de noite O Adam estava dando uma entrevista E o Léo Lin fez uma brincadeira Justamente a respeito de sua dublagem E como a gente sabe É muito boa Foi uma entrevista muito divertida E foi assim que o Adam reagiu Por favor Sua voz em português É muito famosa Porque o cara que você É muito famosa Eu gostaria de você Tentar e compreender Sua voz Mas o número 1 O número 2 Parece melhor Isso parece Legal Parece muito melhor do que eu O número 3 Tem que ser o terceiro Número 1, 2, 3 ou 4 Eu acho que é 3 3? E? Eu coloquei o número 1 Mas eu acho que é o número 1 É o número 1 Oh, é o número 1 É muito engraçado Obrigado, galera Eles são muito bons Outro ator Quero, quero, quero Fazendo... Fazendo xixi, né? Sua voz Seu amigo Andrew Fazendo... É, tem mais carisma mesmo Porque essa voz Essa voz tem carisma A terceira É tipo mais como Adam Sandler Que eu conheço Eu digo a você Que é 70 vezes 7 Que devemos perdoar Os nossos irmãos Que é muito melhor do que eu Eu trabalhei de tudo Do telemarketing Fast food Que é mais como É, essa parece mais Conelli mesmo Uau Número 1, 2, 3 ou 4 Eu acho que é 3 3? E? Eu coloquei o número 1 Mas eu acho que o número 1 É o número 1 É o número 1 É o número 3 É muito engraçado Obrigado, galera Eles são muito bons É boa Outro ator Que tem uma dublagem Muito marcante Aqui no Brasil É o Eddie Murphy E a dublagem dele Por aqui É tão incrível Que o próprio Eddie Disse que ela é A melhor do mundo Você com o Eddie Murphy É esse É, eu acho que a gente É irmão Tem um cara branco Fazendo, que legal A voz dele é uma coisa Impressionante Aliás, o Eddie Murphy Elogiou a sua dublagem Elogiou, é O Eddie Murphy Considerou a voz Dele brasileira Ou seja O Mário Jorge A melhor dublagem dele Do mundo É, que legal Que elogio bem Eu não sabia Que Brasil Tinha dubladores Delegais Do Professor Aloprado Que eu faço Sete personagens Antes de vocês Saírem Eu queria perguntar Qual dessas dublagens Vocês acham melhor Sem dúvidas Para mim A do Adam Sandler E a do Kiko Não tem nem comparação É, Kiko foi bom Acho que para mim O melhor foi o Kiko Não sei qual é o melhor Obrigado por assistir E até aqui Ok, gente Então esse foi o vídeo Obrigado Por assistir Nossa Que legal As dublagens Gente Amo vocês Inscreva-se Em tudo isso Tchau 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 Tchau